Comunicação mais segura para as forças armadas e internet de alta velocidade para as regiões mais remotas do país. Isso vai ser possível quando o satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicação Estratégica, o SGDC, entrar em operação no ano que vem. O satélite vai ficar posicionado a uma distância de 36 mil quilômetros da superfície da Terra, cobrindo o território brasileiro e o Oceano Atlântico. Esta antena montada no Centro de Controle da Força Aérea Brasileira, aqui em Brasília, vai controlar a posição do satélite no espaço. Uma segunda antena auxiliar foi montada em outro centro de operações no Rio de Janeiro. O governo brasileiro investiu 1 bilhão e 700 milhões de reais no projeto. De Brasília, Ney Pereira.